E a gente está vivendo as últimas horas do verão. O outono começa hoje à noite às 6 horas e 25 minutos. E essa estação é conhecida por temperaturas amenas e tempo seco. Mas depois de um verão tão chuvoso, como será que vai ficar o clima nas próximas semanas? Vamos conferir na reportagem. O outono chega assim como foi praticamente todo o verão, com chuva e tempo fechado. Com tanta água, algumas árvores até lembraram que as folhas tinham que cair. Mas a maioria ficou mesmo verdinha e cheia de vida. Muda a estação, mas de acordo com especialistas, pelo menos por enquanto não terá nenhuma mudança abrupta no clima. O outono promete ser mais quente e chuvoso do que de costume. Segundo empresas geradoras de conteúdo na área de meteorologia, a estação pode terminar com temperaturas acima da média. Mas períodos curtos de frio e geada não estão descartados. Em Rio Preto, o engenheiro sanitarista faz um alerta. No outono, a temperatura média cai para níveis em torno de 23 graus. O ar permanece mais seco e a qualidade do ar é prejudicada, ficando na maioria dos dias no nível moderado. As chuvas reduzem muito, são esperados apenas 136 milímetros nos próximos três meses e o que também dificulta, o que também favorece a má qualidade do ar. O início e fim das estações estão associados aos fenômenos astronômicos chamados solstícios e equinócios. Quanto mais perto do inverno, menores ficam os dias. Cada época do ano tem seu lado positivo e o outono costuma ser bastante elogiado. Período mais fresquinho, mais gostoso, menos chuva. Gosto muito do outono, esse tempo bom, né? Eu acho uma estação super elegante, super aconchegante e de recolhimento também, né? Eu estou com as melhores expectativas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.